Olá! No vídeo de hoje você vai ver a resposta para a pergunta O que fazer quando eu não consigo realizar o treino prescrito na data prescrita? Quer saber a resposta? Fica aí, que a gente já volta! Não conseguir realizar o treino que estava prescrito na data que estava prescrito O que fazer, Cleber? Pode ter várias atitudes a serem tomadas depois desse acontecido Se você não conseguiu realizar o treino prescrito na data que foi prescrita A minha recomendação para você, meu aluno, é Converse comigo, me dê um feedback Manda uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, um sinal de fumaça Me liga, escreve uma carta, alguma coisa assim Mas fala comigo Juntos nós podemos tomar a melhor decisão Por que você não realizou esse treino na data prescrita? O que aconteceu? Foi porque ficou mais tempo no trabalho? Foi porque você não teve ânimo para fazer? Foi porque a bicicleta deu um problema? O motivo pelo qual você não realizou pode ser que interfira na minha decisão, na sua decisão Na impossibilidade de você conversar comigo, conversar com o seu treinador A decisão vai depender do motivo pelo qual você não treinou Se você não treinou simplesmente porque não deu tempo Pode ser que a melhor opção seja seguir para frente, vai para frente, segue a planilha Ah, mas amanhã era off Ok, então se você tem a possibilidade de fazer o treino que você não realizou na data prescrita Faça o treino no dia do off Se não era off, se você teria, por exemplo, dois treinos longos na sequência O que fazer? Aumentar a intensidade? Aumentar o tempo? Ou simplesmente abortar o que ficou para trás? Mais uma vez, uma decisão difícil de tomar? Tome junto com o seu treinador Na impossibilidade, eu diria, continua Segue o plano e assim que possível converse com o seu treinador Para vocês ajustarem e decidirem isso, ok? Para vocês que já treinam há mais tempo comigo É muito possível que vocês já tenham uma ideia de como está se desenrolando os treinos A gente conversa bastante, a gente tenta sempre passar o conhecimento É importante vocês conhecerem o treino que vocês fazem E esse é um dos motivos dos vídeos que vocês estão assistindo Então é muito possível que vocês já tenham uma carga de conhecimento suficiente Para tomar essa decisão acertadamente Observem os padrões do treinamento de vocês Perguntem, questionem que fase de treinamento vocês estão O que vocês estão buscando naquela semana Geralmente eu passo esse feedback para vocês Mas se por acaso faltou alguma informação Me pergunte, me questione Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Caso não dê para realizar Qual é a decisão que eu vou tomar? Essa decisão vai depender do seu objetivo Da fase de treinamento que você está O que impossibilitou você de realizar o treino prescrito Na data prescrita, ok? Então, por hoje é isso Obrigado Valeu